Cristiano Ronaldo construiu sua carreira com muita dedicação nos treinos e bastante cuidado com o corpo fora de campo. CR7 não se limita a fazer treinos físicos apenas no clube em que joga. Volta e meia, ele posta em suas redes sociais vídeos e fotos fazendo exercícios físicos em sua casa. O craque sempre se notabilizou pelo esforço no dia a dia para ser o melhor durante os jogos. E com tamanha dedicação, os resultados de CR7 aparecem nas partidas. No vídeo de hoje, separamos 9 vezes e que Cristiano Ronaldo foi decisivo após os 90 minutos. Não é de hoje que o craque português decide os jogos na Liga dos Campeões. Na temporada 2007-2008, o Magister United enfrentava o Sporting de Portugal no Old Trafford. Mas quem saiu na frente foi o time português. O hoje treinador Abel Ferreira surpreendeu o goleiro chutando de fora da área e abriu o placar do jogo. Já na segunda etapa, num chute de Cristiano Ronaldo, Carlitos Tevez estava bem posicionado e mandou a bola para o gol. Um a um. Mas nos acréscimos, o robozão marcou um belo gol de falta que deu a vitória para os diabos vermelhos na principal competição europeia. Me diz aí qual fã de futebol não sente saudades do El Clássico com tantos craques em campo. No auge da rivalidade entre José Mourinho e Pepe Guardiola, Barcelona e Real Madrid travavam duelos épicos. CR7 tinha apenas 26 anos e Messi 23. As duas equipes decidiram a final da Copa do Rei da temporada 2010-2011, mas quem levou a melhor foram os merengues. No cruzamento de Di Maria, Cristiano Ronaldo subiu no alto para estufar a rede dos catalães. Em algum momento, eles continuam mantendo esse nível de felicidade. A seleção que chega a Di Maria, o balão para Cristiano. Gol! 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 Cristiano Ronaldo! O efeito de Di Maria, o marcado Cristiano. Boa aos 12 minutos do primeiro tempo da prorrogação e o 18º título da Copa do Rei para o Real Madrid. Em um jogo fora de casa, válido pela temporada 2003-2014 da La Liga, o Real Madrid não estava rendendo o esperado contra o Elche. Apesar do domínio do jogo desde o início, os gols não saíam, até que o craque português abriu o placar com um gol de falta. Nos acréscimos da segunda etapa, o Elche empatou o jogo com o Boa Kier. A partida iria terminar empatada em 1x1. Até que aos 48 minutos da segunda etapa, numa cobrança de escanteio, Pepe caiu na área e o árbitro marcou um pênalti para lá de polêmico. Cristiano Ronaldo, que não tinha nada a ver com isso, bateu no canto do goleiro e deu números finais da partida, marcando o gol da vitória do Real. Naquele mesmo ano, mais uma vez jogando fora de casa, CR7 foi decisivo de novo. O Levante ainda não sabia o que era perder em casa e o Real Madrid vinha de uma sequência invicta, jogando como visitante. Após um primeiro tempo sem gols, os times resolveram balançar as redes na segunda etapa. Em rápido contra-ataque, Diorá abriu o placar para o Levante. A festa, no entanto, durou pouco. Após cobrança de escanteio, Sergio Ramos deixou tudo igual. Elzar fez grande jogada e colocou o time da casa de novo na frente. Mas o Real Madrid não desistiu e foi buscar o empate, dessa vez com o Morata. Após receber o passe de Modric, Cristiano chutou. A bola desviou um zagueiro, chegou a tocar na trave, mas foi morrer no fundo das redes. Gol nos acréscimos e mais três pontos na conta dos merengues. Na temporada 2016-2017, Real Madrid e Bayern se encontraram nas quartas de final da Champions League. Após perder o primeiro jogo por 2x1, o Bayern entrou bastante pressionado para jogar no Santiago Bernabeu. Lewandowski começou marcando de pênalti para os alemães. Mas Cristiano Ronaldo descontou para os donos da casa. E no minuto seguinte, Sergio Ramos teve a infelicidade de fazer um gol contra Bizarro. O Bayern conseguiu o resultado que precisava para levar o jogo para a prorrogação. Após os 90 minutos, o maior artilheiro da história da Champions apareceu novamente, com um gol aos 14 minutos. E outro, aos 4 minutos da segunda etapa da prorrogação. Com o jogo praticamente decidido, Ascenso ainda ampliou a vantagem e deu números finais a esse jogaço. Pela temporada 2019-2020 do Campeonato Italiano, Juventus e Genoa se enfrentaram. E após o goleiro sair mal, quem abriu o placar para o time da casa foi o zagueiro Bonucci. Pouco tempo depois, Coame fez um gol estranho, deslocando o Buffon e empatando a partida. No último lance do jogo, a Juventus teve um pênalti marcado a seu favor. E é claro que Cristiano Ronaldo não desperdiçou. Na mesma temporada, Juventus e Milan se enfrentaram pela semifinal da Copa da Itália. No San Siro, quem saiu na frente foi o time de Milão. Caliano Glu cruzou para a área e rebite e abriu o placar. Mas aí no final do jogo, o árbitro marcou o pênalti para a velha senhora. Já nos acréscimos, Cristiano cobrou com força no meio do gol e empatou o jogo. Na partida seguinte, o 0x0 classificou a Juve para a final, por causa do critério do gol fora de casa. A volta de Cristiano Ronaldo ao Teatro dos Sonhos após 12 anos, deu o que falar. Em sua primeira passagem pelo clube, o craque português fez 118 gols em 292 jogos. E havia uma grande expectativa sobre o que ele poderia fazer nesse retorno ao Manchester United. Contra o Villarreal pela Champions League, o clube inglês saiu atrás do placar com um gol de Paco Alcácer. Na cobrança de falda de Bruno Fernandes, o brasileiro Alex Telles fez um golaço chutando de primeira. A partida estava empatada, até que aos 49 minutos do segundo tempo, o Robozão apareceu para fazer o gol da vitória. Em mais um jogo pela Liga dos Campeões, o United saiu atrás do placar. Contra a Atalanta, De Gea falhou e Perisic abriu o marcador. Depois, no passe de Bruno Fernandes, CR7 colocou a bola para o fundo das redes. Na volta do segundo tempo, Zapata colocou os italianos na frente de novo. Até que já quase aos 46 minutos do segundo tempo, a bola sobrou novamente para o Papai Cris ter decisivo mais uma vez e empatar a partida. O cara não é chamado de Mr. Champions à toa, né? Essas foram as 9 vezes em que o CR7 foi decisivo após os 90 minutos. Será que ele ainda tem fôlego para fazer novos gols após o tempo normal? Vamos ficar de olho! Se você quer ver mais vídeos assim, deixe o seu like e se inscreva no DNA Futebol se você ainda não é inscrito. Até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho